Fala meus queridos e pai meus queridos, estamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo rapidinho de Terra-média, Sombra da Guerra, que é sobre como melhorar o ranking ou nível dos seus recrutas, dos seus soldados, dos seus capitãs. Soberano não, mas vocês entenderem, dos seus orques em geral. E por que eu quero gravar esse vídeo? Estou gravando esse vídeo às 11h24 da noite. Por quê? Porque tem uma missão aqui para mim, caramba, tem uma missão para mim aqui que eu devo muito melhorar o meu time, a fortaleza de Sirith, porque essa missão aqui, o cerco de Darze Gruho, é para eu proteger a fortaleza. E minha fortaleza até então, ela estava muito ruim. Só a gente de nível 18 e o soberano continuam o mesmo. Eu vou dar um jeito de tirar ele depois. O soberano está muito fraco. Por que, gente? Por que eu estou fazendo esse vídeo também? Porque vou mostrar para vocês como melhora e também como, talvez, farmar, talvez, farmar joias. Vocês estão vendo aqui que, tipo assim, aqui, por exemplo, nível 26, 34 não vale. Eu tenho alguns aqui agora, eu já tenho feito isso. Então, aqui, nível 23, 23. O exército de Sauron, que está vindo invadir, ele só tem nível 30 e 40. Por isso que eu tenho que ter muita gente apelona. E aqui, a maioria já está do jeito que eu quero, mas tem muitos aqui, nível 25 e tais. E mostrar para vocês como funciona o sistema da arena. É esse que é o esquema. Eu estou aqui na arena. Eu estou bem aqui na arena. E a arena, ela consiste em NQ. Você vai pegar um daqueles caras que eu mostrei ali, tipo, nível 23, 25. Sei lá, tudo faz. Você vai pegar um orc seu. Capitão, né? Você vai pegar um capitão seu, colocar dentro da arena para ir contra um inimigo. Ou, talvez, contra outro capitão seu. Isso eu não fiz, então eu não vou falar. Esse vagabundo ali está me... Cara, você está me enchendo o saco. Na moral, desculpa, mas você está me enchendo o saco. Continua. Ele era meu, velho. Se o senhor brilhante é um homem, por que ele não tem um exército de homens para comandar? Alguém está falando. Mas, ok. Você pode, sim, fazer dois aliados, vou falar, dois ofks aliados se enfrentarem, mas eu vou fazer nesse vídeo o seguinte. Eu vou pegar um cara meu para enfrentar outro com nível bem maior. Pois é, porque a arena, ela consiste em três níveis. O primeiro é aquele ali, esse aqui, que está brilhando aqui, está vendo azul. Ele é o que? São os inimigos de nível 21. A gente só vai enfrentar inimigos de nível 21, não passa disso. Você pode colocar um cara seu de nível 40 para enfrentar 21, não tem problema. Esse daqui consiste em enfrentar orques de nível 31, ok? Eu nem uso isso. E esse aqui, os de nível 41. Agora vocês vão ver o seguinte. Eu vou pegar o meu bem fracote e vou fazer ele enfrentar um cara fodão. Já aconteceu dele conseguir ganhar, mas na maioria das vezes eles não ganham. Porque os de nível 40, eles têm uma vida maior. Então eu vou vir aqui no nível 41. Aí tem esse cara aqui, parece que ele está muito suave. Acho que deve ser. Deixa eu ver aqui. E o bom da arena, uma coisa que eu percebi aqui, é que os inimigos, eles não têm vontade de ferro. O que é vontade de ferro? É um bônus que não deixa você pegar o cara. Você tem que humilhar o cara, encontrar ele de novo para ir se intentar. Entendeu? Então vontade de ferro é uma coisa que a gente não sabe. Então eu vou tentar matar esse cara. Vamos lá. Vou selecionar o cara bem fracote meu. Tipo, 23. Provavelmente ele vai morrer. Não tem problema ele morrer. Acompanhe aí a luta, que é bem ridículo. Deixamos se você consegue passar por mim. Muitas vezes os caras ficam jogando em cima. A sua atitude é cada vez mais horrível. Logo você terá uma morte terrível. Ah, não devia ter usado poeta. Eu acho da hora o poeta. Talvez ele ganhe. Tá bom? Mas aqui, ó. Vou explicar o seguinte. Se ele perder, ele morre. O poeta morre. Mas esse dele de nível 41 ainda vai estar na arena quando terminar. Aí eu posso ir lá na arena e pegar ele para mim. E aqui uma coisa boa é o seguinte. É... Como eu estou no meu lugar, né? É muito pouco provável que eu morra. Porque tem... Os meus capitães estão ao redor. Entendeu? Eu acho que ele vai ganhar, hein? Poeta da hora, hein? Não, ele não vai ganhar. Não, ele não vai ganhar. É porque os... 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 Oh! O que que o outro está fazendo, cara? Vamos ver, vamos ver. No! No! Caraca! O poeta ganhou. Ele ganhou. O putnível agora está nível 30. Eu não pensava que ele ia ganhar. Eu ganhei alguns equipamentos. E joia. Que é uma coisa importante. Pra caraca, mano. Tipo, ganhar joia é uma coisa que é muito importante. Beleza, ele ganhou. Uma coisa que eu não esperava. Vamos de novo? Eu não esperava que ele fosse ganhar. Mas beleza, vamos lá. O pai é quem não tem como a gente escolher, né? Tipo, assim... Eu gosto dos caras grandão. Tipo, esse cara aqui, ó. Não dá pra mostrar ele ainda. Mas depois eu mostro. Eu gosto dos grandão mesmo. Entendeu? Que parece que eles são mais difíceis de bater. Beleza, eu não vou colocar o poeta. O poeta, eu tenho outros planos pra ele agora. Vamos lá. Vamos de novo. Ah, ele acompanha com o cara agora. Você é forte. Vamos ver se as suas tripas são também. Que vem alguém orgulhoso. Eu gosto quando são orgulhosos. Eu lhe lambi saco, velho. Acho que eu tô grito. Tá vendo? Às vezes o cara fica ali, ó. Idiota ali, ó. Aí ele parado. Ligamente sim. Às vezes ele fica só parado. Isso dá raiva. Não, se eu pudesse controlar. Talvez não mudasse muito não, mas... Dá pra entender, né? Ah, os cachorros são meio retardados também. Não, mentira. Os cachorros não. Vamos ver, né? Vamos ver. Ele fica parado, que é o que dá raiva. O meu carinha tá quase parado. E acerta, né? O bicho é mesmo. Vem cá, eu acho que ele não tem um olho. Matou um cachorro. Ele só ainda tá... Ele só tá vivo ainda, o meu cara, porque os cachorros estavam vivos. Agora já era. Agora ele vai morrer. Porque vai ser ele contra ele. Mas não tem problema. Que bom. Mas eu acho que o defeito desse sistema que eu tô usando, eu acho, tá? É por causa de uma coisa que aconteceu estranho. É que eu acho que tá mais propenso à traição. Sei lá. Porque de uma hora pra outra aqui, três caras me traíram de uma vez. Olha, o que que é isso? Mas vamos lá. Agora ele fica ali, ó. Olha ele ali. Você já se flaguiu, mano. Agora é só eu vir aqui. Beleza, agora é só eu. E pronto. É meu. Então mais ou menos é assim que funciona. Agora eu tô com o outro 43. E pronto, acabou. Posso agora mandar ele fazer a mesma coisa? Sei lá, tanto faz. Então, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu. Valeu, até mais. Meu controle desconectou. Meu controle é um cú. É isso. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.